Reviravolta geral, pessoal. Paulo Borrachinha vs. Will Romero não será mais a luta principal do UFC Miami, marcado no dia 27 de abril. Essa luta não tinha sido assinada, por mais que se encaminhava para ser exatamente isso. E o que fez tudo cair por terra foi o fato de que Romero participava de um reality show, de um canal latino, de fazer provas físicas, e tinha suspeita de ter lesionado o joelho. Para tentar se resguardar, o UFC ofereceu ao Borrachinha o Ronaldo Jacaré, mas o Jacaré por um lado negou a luta, que disse que só quer enfrentar caras à sua frente no ranking, e por outro, o Borrachinha pediu a garantia de que se fosse enfrentar o Jacaré, receberia o title shot em caso de vitória. Mas aí não firmou nada, o Yoel Romero fez um exame de imagem mais detalhado no joelho e foi liberado para lutar. Acontece que o Romero também não queria muito enfrentar o Borrachinha por ser um cara menos ranqueado, mais jovem, de repente é alto risco e baixa recompensa para ele, e aí decidiu negociar com o UFC a revanche com Ronaldo Jacaré. E foi essa atitude que a empresa tomou, e todas essas informações são da ISPN americana e do Combate.com. Para quem não lembra, Jacaré e Romero se enfrentaram há mais ou menos 3 anos e meio no UFC 194 em Las Vegas, inclusive eu estava lá. Foi o mesmo evento de Conome Gregor vs José Aldo, e nessa foto aqui vocês podem conferir que no telão aparece Jeremy Stephens, que tinha acabado de entrar para enfrentar quem seria hoje o campeão do peso pena, o Max Hollows. Romero vs Jacaré foi uma luta extremamente controversa. O Cubano venceu na decisão dividida dos jurados, um jurado marcou a luta para o Jacaré, dois marcaram para ele. No momento ali assistindo da plateia, quando acabou a luta, eu fiquei com a impressão que Ronaldo Jacaré venceria, mas depois assistindo de forma mais sóbria, eu cheguei à conclusão que não dá muito para pontuar o segundo e o terceiro round, que na minha opinião foram pro Jacaré, da mesma forma como você pontua o primeiro, em que Romero deu um knockdown e por muito pouco não encerrou a luta no ground and pound. Então, na minha opinião, hoje eu marcaria um empate. 10x8 o Romero no primeiro round, 10x9 o Jacaré no segundo, 10x9 o Jacaré no terceiro. Mas o terceiro round foi bem claro para o Jacaré, se pudesse fazer uma fração seria aí um 10x8,5. Mas o segundo round também foi muito apertado, talvez seria um 10x9,5. Eu marquei para o Jacaré, mas também teve muita gente boa que marcou para o Romero. Ou seja, foi uma luta extremamente igual entre dois caras igualmente fenomenais. Um chegou no topo do wrestling, o outro chegou no topo do jiu-jitsu, bicampeão mundial absoluto, o primeiro round. Como eu disse, o Jacaré levantou grog balançando, quase foi nocauteado. No segundo, que foi mais apertado, também teve o lance do Romero segurar na grade para não ser quedado pelo Jacaré. E aí o Romero deu uma contraqueda e caiu por cima, mas o juiz Mark Godas, muito bem em cima do lance, parou a luta, levantou eles e tirou a vantagem do Romero de estar por cima, porque ele teve essa vantagem exatamente porque ele não caiu ao segurar na grade, apesar de não ter tirado o ponto. E no terceiro round, o Jacaré balançou o Romero em pé e ao invés de tentar continuar batendo para conseguir o nocaute, nem dá para culpar ele, porque a praia dele é no chão, ele foi num double leg e botou para baixo. Mas aí ele não conseguiu avançar muito posição, ficou três minutos quase na meia guarda e também não magoou muito o Romero que estava embaixo. O Jacaré, dois anos mais jovem e na teoria, pelo tempo ter passado, é melhor para ele. Mas o Romero certamente vai ser pelo menos um pouco favorito para essa luta. Isso porque o Jacaré simplesmente não vem de um bom momento. Ele foi nocauteado de uma forma até fácil pelo Robert Whittaker e o Romero deu duas lutas infernais para o Robert Whittaker. Teve gente que marcou a segunda luta para o Romero. A luta do Jacaré com o Kelvin Gaston, para mim, foi a pior atuação do Jacaré no UFC e a luta contra o Chris Weidman, ele vinha perdendo. Se ele não tivesse nocauteado no último round, ele teria perdido aquela luta por decisão. E o Romero teve muito mais tranquilidade para passar pelo Chris Weidman. Então, apesar da diferença de idade, o Jacaré que tem treinado numa equipe pequena lá na Flórida, nos Estados Unidos, parece que não está numa fase tão boa. E o Romero, apesar da idade, não tem nenhum indício que está desacelerando, pelo menos não agora. Então, é até natural que ele seja um pouco favorito, mas vale lembrar que são cinco rounds de ação e na primeira luta o Romero já parecia bem cansado no terceiro round e o Jacaré parecia inteiro. Então, talvez o brasileiro um pouco mais jovem pode ter alguma vantagem no longo prazo. Quanto ao Borrachinha, que tem uma luta cancelada com o Romero pela terceira vez, está com cara de Tony Ferguson e Habib, disso aí, nunca se materializar, eu repito que eu já disse algumas vezes aqui no canal. Para mim, é um livramento para o brasileiro, que não vai ter que pegar agora, ainda jovem, talvez o cara mais duro ou o segundo mais duro da categoria. Ele vai poder ter um avanço um pouco mais gradual. Ele venceu, o cara mais canqueado que ele venceu foi o Uriah Hall, décimo terceiro. De repente, pode pegar o décimo, o oitavo, o sétimo e alguém que possa ajudá-lo mais no processo de maturação. Porque o Romero é vai ou racha. Se ele passar, ele tem nível para ser campeão, mas passar é que é o problema. E essa notícia é fabulosa para o Jacaré, que aos 39 anos volta de fato a corrida pelo cinturão. Porque se vencer o Romero e com o Borrachinha fora do páreo, vai ter que pegar um atleta menos ranqueado, ele se coloca na posição de número um de desafiante dessa categoria. E de preferência, tem que torcer para o Israel Adesanya se livrar primeiro do Kelvin Gastelum e depois do Robert Whittaker, porque seria o casamento inédito. Em segundo lugar, se tiver que torcer para alguém, torça para o Gastelum, que pelo menos a luta dele com o Jacaré foi equilibrada. O Jacaré pode falar que ganhou, que não foi bem assim e que pediram a revanche, porque o Whittaker o ganhou com certa facilidade. Sei que tem muita gente frustrada por aí, que queria ver o Borrachinha acontecer logo agora, o pessoal não tem muita paciência, quer ver logo o Borrachinha? Johnny Walker contra o John Jones, não entende que é um processo que demanda tempo, mas eu sinceramente achei que foi melhor para todo mundo, tanto para o Borrachinha, para o Jacaré, até de repente para o Romero, que vai ter um cara que hoje está no mesmo top dele na categoria. Já que agora é o duelo do número um com o número três do ranking. Também tem uma idade compatível, o Borrachinha aí é quase filho do Romero. Mas e vocês? O que vocês acharam dessa novidade? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo e se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Esse sábado tem Júnior Cigano vs Derek Lewis e, claro, vai ter resenha logo após o evento. Sexto round rumo a 100 mil inscritos e quadro novo e melhoria na infraestrutura aqui, e principalmente das lives quando chegarmos a essa marca. Fechou, pessoal? Conto com vocês. Um grande abraço e até a próxima.